Boa noite meus irmãos de Guiné-Bissau. Meu nome é Walter Menezes, sou uma cobertura. Riva para mim para mesmo clientes que não atormentaram. Mas hoje especialmente em mim, muito mais para aqueles que facilita a vida de bandido. Ele disse que sou uma cobertura. Quando eu falo com ele, eu sou uma cobertura que eu não queria para ele. Eu nunca vi uma lição para falar com ele não. Se sou uma cobertura que ganha a eleição. Domingo que ganha. Não, eu venho para Guiné-Bissau. Guiné-Bissau para mim e tudo. Eu saí de Guiné-Bissau dia 26 de agosto de 1997. Antiga Portugal, nove e tarde de noite. Eu saí de Guiné-Bissau. E para se insuma a mim era um polão. Qualguinha rincade de chão com grua. Ou tchau avião na lanta. Lembra-me. Lembra direito, Kuma? Me beba que visto de turismo. Suma que manga de filhos de Guiné-Bissau, sei que é. Visto de turismo. Apesar de cumprir todos os requisitos que eram necessários para quem não é para férias. Não tem nem bom cheque. Que tadão vai viver durante aqueles dias de férias. 45 dias pelo menos. Mesmo assim não está alhado no aeroporto. E foi um português, para Deus dar um canto na glória. Que vai o aeroporto e vai buscar. Na serviço dos estrangeiros e fronteiras. A gente ganhou a Itália. Não saí só duas Itália de par manhã. De dia 27. De agosto de 1997. Mas já não saí de Guiné. Não tem nem bom orgulho de Kuma. Guiné-Bissau. E era o país mais estável de África. . Se eu acusasse com o Rimbá Drito na Portugal... Eu não mixtei-lhe. Por que me mixtei-lhe? Para baixo tudo. Para poder ir e reivindicar. Para viver a educação que é que a gente precisa apesar de Kuma... E tem tudo condições de fazer de mim um Lorde, mas é fácil olhar como não tem que lutar para a minha vida. Então, o que ela está fazendo? Pensa. Walter, aboi quem? A única resposta que me está olhando, Walter, aboi filho de Aires Menezes. Quem que é Aires Menezes? E o nome que foi? Inspetor? Diretor de Recursos Humanos de Banco Central. E o nome que foi Matil Fadiah, que é o Bono Oyala, que é transformando em um grande bandido a osso para Guiné-Bissau. Grande bandido para Guiné-Bissau. Fadiah. E um nome que a mim teve. Prazer de olhar. Qual que o papel de Escadogo Júnior, que é o Bono Oyala, que é o mal de Kuto? Se o papel é próprio, ele é o Kuto. Qual que ainda fala em seu papel? Ele está com o Estado para comprar as coisas do Estado. Quem que é arrastado? Nino Vieira. Mas, com tudo isso, alguém continua em minha marcha. Porque minha papel transmitiu um valor. Um valor. O que é valor? Valor. Que ele está a falar valor. E transmitiu um valor que está a falar com o Má. Nunca acabou barri-palha a ninguém. Tantas ofertas e recebidas para ser do ministro inégal. Diz nada de Nino. Até Cadogo. Vou apuntar Cadogo. Está lá. É valor. Não transportá-lo comigo. O que é fácil? O que é chamado para a tropa? Nunca me estimava em tropa. Porque o meu objetivo é sempre ser o Kuma. Não, um dia não vai para a Europa. Não vai estudar para ir para servir o nosso país. Não tem de uma Kuma. Para ir para a tropa. Que ele não interrompe tudo a minha carreira. Minha papa é finca, pé e nega. E como um menino naquela altura. Menino? Quer dizer, jovem. Naquela altura, eu acho que o Kuma é que gosta de mim. Falando não. Mas não vai tropa para o mais ser do homem. Ah, como assim? Não vai tropa. Na 89. Dia 31 de julho. De 1989. Embarca na GIL. Porque não tem dois tipos de caminhão militar na Guiné-Bissau. GIL com gás. Que lhes que é militar, esse de que é que não é papel dela. Não chega a comer. Hoje não é para comer. Não se sente soma um prisioneiro. Sem tiro de jovem. Que se viu a Kuma. E balur que não é acrescentado na minha vida. Vai para comer é. Faz-se tropa lá. Não jura a bandeira. Não mandado para Canchungo. Mãe, suma. A mim que era grande aluno. Minhas colegas de escola. Tudo respeitando até a oss. Mesmo que lhes que. E era muito mais brilhante do que mim. Mas sempre teneba uma admiração para mim. É respeitando. Porque até acha que tem algum curso que te distingue. Que nem a mim pronto. Que tanto tentei. Para ver que é quem te despertava tanto atenção. O que é que vai para Canchungo. Nha maior dilema. E era de Kuma. Na sétimo ano. Não teneba algumas disciplinas. Para fazer segunda época. Suma que me falaram no início. Nunca foi um aluno brilhante. Mas. Resfitaram-a. Até para professores. Nenhum momento nunca se viu. Impossível até que. Nha professor de inglês. Podia estar em novo. Com outros. Porque não teve professores. Nacionais. Não teve portugueses. Não teve ucranianos. Não teve cubano. Não teve até um professor de América Central. Graças a Deus. A mim põe aqui. Educação de qualidade. Na Guiné-Bissau. Antes de educação matada. Na Guiné-Bissau. Graças a Deus. Aquilo tal qualidade de educação. que eu fui na nossa época que a nós não estuda. No sétimo ano de Guiné-Bissau. Que décimo primeiro ano. Tá correspondi a décimo segundo ano de escolaridade na Portugal. em benefício. No sétimo ano de escolaridade na África. Padacinho. Como a Madiombo cantava já. Obrigado a tutti. Pequenino na tamanho. Grande na fama. Luta de libertação facilo. E que era. Peço que não acontecia hoje. Mas. Minha vida pessoal. Minha vida pessoal. Aquilo que tem nada a ver. Guiné-Bissau. Está diante de tudo que o sá. Outros por aí. Puntam. Mas essa na terra branca. E a Disney de 97. Até a hoje. O sétimo ano de escolaridade. E não reclama a Guiné-Bissau. Para quê? Está lá. Sabe. Não. Casta sabe. Para mais que não comer. Para mais que não tenha filhos de comer. Para mais que não tenha filhos. De tenha netos de comer. A vontade. Enquanto um cacho está na Guiné-Bissau. Nada. Encata-me. Mbim-lhe a oss. Para o seguinte. Um papel que se tocou. Indiretamente. Graças a uma partilha. Na conta vossa. Se socou mandando. Pedido de amizade. Na nome de Siminjer. Fica indiferente. Não quero responder. Não faço print. Não guarda comigo. Não quero responder. Por que não se vi falso? Não quero responder. E o que é? 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 Não quero responder. E o nome de Denise. E o nome de Denise. Embalo. Denise. Embalo. Ou Denise dos Reis. Embalo. Ou uma coisa assim. Eu faço print. Eu fico com ela. Não quero responder. Como se não bastasse. E ligar para alguns familiares. Para poder controlar. E mandar outros. Para via de nome. De alguns familiares. Para ligar para mim. E não aproveitá-lhe diretamente. Para pedir desculpa. Aquele. A minha tia. Como menciona-lhe. Que me menciona-lhe no primeiro vídeo. Não aproveitá-lhe no primeiro vídeo. Não aproveitá-lhe no primeiro vídeo. Para pedir desculpa. A minha tia. Mas pequenino. Como se chama esse nome. Naquele reto. Mas com questão de humildade. Porque todo mundo tem direito a privacidade. Na altura. Guiné. Bissou o papel mais alto. Na tentar. Para quem repetir mesmo erro. Mas a hoje. Não chamou outros nomes. Na cunça. Para pedir. Dona Suzy Barbosa. Suzy Barbosa. Por favor. Para que é bom lobby. De bandidastro. Suzy Barbosa. Boqueria. Durna no coração de nós guineenses. Amém Walter. E um de quilos. Que cai na depressão. O que é bom fazer. É traição. A Guiné-Bissau primeiro. Segundo. A P.I.G.C. Terceiro. A Domingos Simões Pereira. Não sofritiu com esse. E a mim. Não teve que tomar medicamento. Para B.I.D.B. Atos. Na pedidão. Para ir para o papel. Lá na glória. Mas ao mesmo tempo. Na falau. Dia que eu pudi. Papia que eu mame. Maimuna. Cape. Se está lembrado. Fusinho ali. O que tem cabelo completo. Que é lidar matabicho. Na sisala de honra. De si casa. Lá na cape. Tenha respeito. Tio pabu família. Tio não próprio. Não tinha lá de pensar como. Há pouco um dia. Porque suma. Não sempre. Não há papel. Na paridade. De como um dia. A Guiné-Bissau. Na teneba. Um primeiro ministro. Que de P.I.G.C. Se nome. Nascer. Suzy Barbosa. Você viu como a cubu. Conquistando na que altura. O que a bu pega. Um almame. Ou pega. Um padre. De igreja católica. Na bafata. Bu tira fotografia. Que albuy alçamun. Bu mostra. Com a. Unidade nacional. Que na facino. Bailundio. Bu cria. Uma ilusão. Nindializa bu imagem. Como sendo. Que minjar. Que um dia. Ora que o domingo. Subiu para a presidência. Ou e deixa de ser o político. Ia bo. Que na continua conduzindo. Coquil máquina partidária. Que te chamado. O P.I.G.C. Uma. Uma. Infelizmente. Njara. Só. Pediu um favor. Por. Por causa. Onde. Que. É. Onde. de descasca de arroz furtado na granja comuda lá na báfata que tempo? não comece a sair bem ainda de tropa alguém vai furtar a máquina de arroz, alguém que está trabalhando para nós, que pertence à minha família própria e furtá-lo e vai vendir lá na boa propriedade punta o que aconteceu? pedi para mim para contar a história se lembra pedi para apontar os trabalhadores o que aconteceu? para ficar zangado comigo Walter Menezes esse é o primeiro ponto segundo ponto candidatos à presidência de PGC eu não me lembro de ouvir o direito tentei de ouvir essa imagem sem careca na sétima classe na salvadora além de que foi uma pessoa de formação militante se encaixei em erro foi uma pessoa de formação militante tudo o que falaram tudo o que falaram uma facina socorro não colhe ainda provas para atacar mas contar que qualquer passo em falso cura não me mudou e mesmo assim nem exigiu um custo como candidato à presidência de PGC não se viu como é fácil porque eu fio como é o poder dirigir que partido mas nem exigiu um custo não respondi a E-ataques que existia contra a PEGC primeiro segundo a E-ataque que não foi sido a um de buco concorrentes que Domingos Simões Pereira não me mudou a ação sobre isso se o que respondia quem cala consente de lá não vem bem em cima e não aproveitar até para me pedir desculpas de como o que eu era no professor em parte por via de ignorância de infância não se confundia como é que alguém tem esse sotaque para a força de dialeto que está para a mais formação que tem não se acha como é esse que tem papel criol e que tem papel português não sei quantos não pediu desculpa porque vive na Noruega não já respeito que existia a diversidade e a Oss não falou com sim senhor me tirou o chapéu só é de note a Oss nem momento que não fazia direto concorrentes realmente com o professor de formação militante na ciclo no JBV João Bernardo Vieira Dibó e Grave Suma Suzy Barbosa Boca Consuma Alinda nem exigiu para conservar nome de grandes combatentes de liberdade de pátria que o Buna usa para sustentar a candidatura a PSGC entre eles está engenheiro Mário Cabral nome de que homem para mim está para Pietil porque e um de que grandes combatentes liberdade de pátria onde que grandes dirigentes de PSGC com agentes na guerra dentro do partido o se quer que faça e mostra como ele precisa de ser um político profissional e vive-se vida à margem de que grandes esquemas suma aquilo que a Bobo miste entra nela com muita pena com muita pena hoje é uma candidatura incontente mas depois uma pacifismo torna muito pacífico muito pacífico por deixar de atacar aqueles que não fazem mal ao país aqueles que não fazem mal ao PSGC depois de Suzy que aqui facino não entendia como é bom e Bovesque não chega porque de uma forma ou outra destino Domingos Simões para era e lá na presidência que não acabar vou poder fazer tudo que é como eu me sei fazer domingos nascer o presidente de Guiné Bissau mas depois de que lá hora que ele vai para presidência quem não está na PEGC quem não está na PEGC aquilo que apunta e tinha que ser alguém bem preparado que lhe que garantam fazer esses babuseiros que apresentaram que dizem que passam a ser do zero zero a mim o altar que não é papel ali não conta vós quatro sete donas não sei que nem a parte de Guinan é tudo infeliz parece que não acontecia hoje na Guiné me foi tão infeliz de nascer guineense de ter origem santumense e de ter um colonizador português mexe só quanto a vossa um coisa João Bernardo Vieira é o pacifismo que está nela o abelico mas não apagado você não vai direto vou ter responsabilidade de tudo isso que não acontece porque acabou aí um grande é pá aboi um grande jurista aboi advogado meu filho pá o tem na idade para ser meu filho o é que faz eu entrar nessa para ver como desistir de luta na pontal esse como na barra para aquele grande homem que está falado morido Deus roubando ele Deus não morto roubando morido Carlos Bernardo Vieira um grande homem a menina em papel ele não botou não papel porque não teve privilégio de conviver com o papel de olhá-lo para não conversar não teve privilégio de participar várias vezes em eventos de de família não teve privilégio de o quão combativo você do abó João Bernardo Vieira que é que faz eu desistir de luta contam para vir a homem nada que não aconte do menos para ele o que acontece com o Erdogan que o sagrado conta várias vezes que Erdogan que se visita para aqui se chefe de gabinete morre na Dakar um bom e já tem coisa boa não insiste eu não não estou dizendo que ele discurso não não repeti que discurso que exibição de ignorância que eu fiz aquele dia de tentar dividir essa afirmação até não de de mim mas não repeti porque compartilhei vídeo de nós jovens que estão no Brasil e a comunidade chamou atenção com exército comando de exército e 75% de não militares quer dizer lá e a comunidade faz mobilização para dizer que matam aquilo outros que 25% só então lá já França Turquia Senegal está por ir fazer o que é que é misto na Guiné porque se socorro e apenas um criado e alguém que não usa a hora que consegue ser objetivos é descartá-lo se uma que ele se socorro e descarta aquilo e escra-lhe para tigá-la bota uma cuidado encolha nenhuma reação ainda de esses candidatos oficiais Otávio Lopes Mário Samir João Bernardo Vieira Martilene dos Santos sim ele tem outro candidato e quatro mas Domingos Simões para era que nem ser do quinto se oficializá-lo ainda ainda tem que oficializá-lo porque não hoje está nela e cá por acaso que não sacrificasse vida porque tem abatido para viver uma vida tranquilo mas ele resolve vira se luta para se terra para poder subir bom púio de ribadell bom ajuda bandidos bom ajuda estrangeiros para vir tomar kiki de nós para depois descartar você para que você estudar vou contar é que qualquer um de você é grave tem formação superior sem mim minha professor estudar na União Soviética abó João Bernardo vou crescer na Bersa de Uro vou teve boa formação Martilene dos Santos vou estudar então para que é que está nesse bom tem de começar domingos com boa natalha e cá domingos não e a nossa que bona prejudicar porque guiné de sal que bona prejudicar e ora que não é para ter para que formados alguns até estão na minha família que formação jurídica é tudo que hoje resolvi desistir de luta para acompanhar bandidos mas não acaba mal vou ter tempo ainda de bom e para atrás acabou de pensar com e tecnologias tudo em termos militares com Turquia também porque Senegal de um deles a reboc para ter petróleo para ter ter mar para ter ilhas eu resolvi fazer parceria para desmantelar para bem torna não forças armadas mais inativo ainda do que que é cedo nem momento mas acabou de esquecer não te lembra uma palavra célebre onde é Jacques Chirac vai em Lisboa depois de 7 de junho imprensa portugues talhá-la e falece na contavoz claramente como oficialmente França que está na guerra de Guiné-Bissau oficialmente mas de forma oficiosa estava sabia que que barco de guerra que estava lá que rebentá que não pai ol e era francês segundo consta e era um barco que pertencia à máfia de elf e essa resposta de Jacques Chirac o que faz lembra e faz lembra história de Bia Geren tam onde apontado questões de tropas que fazia cobertura tomada de posse simbólico e falar com Manaus que forças armadas e tropas de presidência de Nú biá garantam dimiti bubá sinta na casa porque abó is zero biá garantam abó zero o chegar ao ponto de mobilizar filhos de Guiné para matar outros filhos de Guiné. A bobo não se entendendo não repetir a bobo não se entendendo no banco de Reus. Se ficar na Guiné-Bissau e nascer na AIA. Porque esse que eu vou fazer a cozinha é a mobilização que eu vou fazer. Se ficar na quarteles se ficar na quarteles eu vou romper o olho para eu poder olhar direito. Se ficar na quarteles ele que manda quarteles que vai se acorrer. Porque vou desarmar quarteles tudo que é bom para ir com manducos para enfrentar tiros. Mas com você não se mandou. não vai lá dentro. Porque tu gás frota fala com a general Teixeira Pinto na primeira guerra mundial que matou. E mentira. Pepele-se que matou com manducos lá na Jaal. Com manducos. Essa é para você com a Guiné-Sagrado. Que que vou mistir? Domingos contava já. Arma que vou bem que ele é quando ele enfrenta a voz que ele. bom faça tudo que é que o homem se faça. Não avisa tudo que lhes que tem a voz continua a insistir. Nesga de ofadias em um umar se soco embalo. Que está a serviço de si patrões pensando como é na ganha a guerra. Uma boca na ganha porque a nós não está de lado de bem. Quanto mais não seja entre boas próprias que na bataca nutro lá para não ter uma vitória. Bom por escrever-se. Guiné-Bissão nem encontra-se paz. E nem encontrá-lo. Não quero falar miste para o matado não repetir sempre. Miste para Deus da voz possibilidade de estar vivo. Quanto mais não seja para assistir sucesso dequeles que se vi trabalhar. Sucesso dequeles com essa fome. Porque luta ganhado com aqueles com essa fome. aqueles que de minha família que bem disse a cabeça na pedindo a Deus para dar possibilidade para dia que vou cair na desgraça para me ajudar você para morrer de fome. Para me ajudar você para enfrentar mesmo dur com a mil alter de canhoteiro. Canhoteiro e um de homens que matam na massacre de Pindicte. E moram lá na Tchada na Gambalanta. A mim vivi de 77 a 1990 91 na Tchada. Eu olhava ora que canhoteiro na pássaro na rua para ir para Tchada para gambalanta porque a nossa Tchada a nossa era rua 14 como que menino está ficando fácil troço ele e nas certas pedras. Nunca miste o Deus na minha família. Que lhe tenha vontade para morrer borgonha na minha família. Se Deus dá vida cumprida e dá possibilidade não ajuda você para passar aquilo. Mas se vou continuar que bandidos vão se como vão insujeitar de para finalizar não pedir tudo guineense que está vivendo na diáspora que tem a possibilidade de ir França dia 5 de Março para não estar na Paris para entregar uma carta na Embaixada de antes de Guiné Vissau Gana que precisar de tropas de CDA de Ecomogo de Ecomib eles que se vir lá porque eles enfrentam terrorismo a nós nunca tem ainda não tem nenhum terrorista assim na Guiné nem momento que está chamando uma Sissoko em bala uma que ela é só fama porque eles charlatão e boca são boca boca Sissoko que podia transformar na faixa de Gaza suma que india tal baja e que difícil transformar a Guiné Vissau na faixa de Gaza esse que é que nos ajudam pode ser o meio para aquilo mas se disser que as gloriosas forças armadas que não tem lá que não siga que nos temos que se comer no mundo de Sissoko e se mora com o vai o vai tomar com seu grande não tem que pagar mas para pagar não pagar porque nem que os filhos que não pade que lá se só de vode e de Guiné Vissau também a boca de cabeça a boca na pag torna que é que toma na se mão porque Guiné Vissau Bucana Bindil esse que tem para falar vós não tem que continuar firme na luta e tudo aquilo no magistrados que a vós está vindo para fazer papel e o Fernando Gomes faz isso vai vai que vai vai que você deu fácil bailar a Oso tem manda outros para assinar documentos na conta vós vós magistrados juízes a vós 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 mais do que mil altars porque vós estudar lei que vós dignidade vou vir ligar para um Gervásio Silva Lopes e um grande homem ok para pedir lá para ele tirar vídeo para fazer não sei que porque bacari que faz assim que é e uma vergonha vergonha como é com magistrado está certo assinar um documento que quer que fácil se a boa tem independência a boa tem poder de objeção de consciência botar certa face a papel que pensa como o fato de que lhe trouxer o superior hierárquico e nem ilibar o desse crime não boa assinatura que está lá não é sindicato de magistrados que é que boa não faz ordem de magistrados lá de ministério público ou de próprio tribunal supremo que que bora faz si para bora atolher tipos de atropelos da lei bora seguir que para que para que bora estudar para que bora sacrificar boa vida mermos bora toma respito bora por medo fome ao ponto de boa dignidade guintes estana estrangeiro e capa sabura nostale precisamente para conseguir mantir vida de não familiares que estana guiné a me alter nada 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 se que guiné visão que tal alimenta en sonho porque a hoje estana que faz que tanto indica uma da bo filha que minher que pronto o outro bo familiar se dê nhanhária pelo menos que mecánica para ajudar para cagintes batam muri para ver como o travão de um caminhão com falha doutor marco erélio que está fazendo aqueles vídeos sobre medicina e está gostando de estar na guiné para poder salvar vidas é estudo boa talha para transformar política num jogo de clube de futebol meus irmãos vou abrir o não militares não tenho plena certeza como a bocana cair não é jogo de falar como a desarmar batalhão de mansoa para comandos não sei quantos vou vir aqui a arma que é da voz vou vir contra turcos que está lá contra próprio Sissoko quanto mais não seja para aprender o endantar num cada fala para matar para dar coisa a mil alta não faz orgulho como testemunho na conta vossa na 1990 ou 91 para aí ou 92 me mora na falhândia e tem um ladrão que resolvi desgraça em a vida na altura que calor de juventude me pensava como assim passa em tal borgonha e era melhor do que me deixa para soltá-lo um comitê um crime a mil alta como testemunho se se do no bíbo ainda vou apuntar jornalista silva sila que que acontece não canada vós pormenores porque um pouco chato também e me chique dignidade de alguém tem de comandir e passant alba borgonha vai cabalando tribunal não tem orgulho de que lá porque a nós não se que que direito humano tem orgulho de que que faz se vai mas e tem momento que cabeça quinte e tapu faz certas coisas se soco se vou continuar nesse caminho custanel o can acerta consigo borgonha com nem passare porque borgonha má morto um dia a gente se podia chamar na tribunal porque olha é fácil se soco é com aquilo outro cabuceta para outros vim estar na que mesmo lugar que a mil alter me passa vai nunca tenho orgulho de que é que me faz se amar quem que pus esse cabeça a jeito está sujeito a brincadeira porque tem hora que se alguém be ventil sangue be ventil matere testemunho desse não é da vossa utropista a vossa que está nega de ou farias vou apuntar mano do mango e foi unir advogados naquela altura na altura não tem para ir uns 18 19 ou 20 e poucos anos nunca não lembrei a hoje não esteve aqui 53 na camisa 54 portanto se socou Guiné Sagrado mais um dias não falou o lembra quando como fazia vídeo foi na novembro o lembra que é que passa dia 1 de fevereiro não avisou vai já vou continuar vou continuar no fevereiro ali vou continuar na pastiga a coisa ora que o antinanzo vim lá está via que está para afirmar ela de ele se be que lá portanto fui um travãozinho bom para perseguir vida de Domingos Simões Pereira Domingos Simões Pereira e Guiné Vissau a os dia que vira não vira contra ela porque cada ou como não é assim a mim onde que ele se afirma na marcha na Portugal ou tinha dado o golpe mas os nunca podia olhar nem pintado em adiante se Domingos estão algum dia vim vir assim e mesmo que sa porque primeiro está Guiné Vissau eu pareço que vou estar nela se eu põe algum militar matado na Guiné porque não se eu trabalhei com venenos não 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 Luciano que era chefe de departamento de produções de forças armadas o que negam como um de alimentos no departamento de produções lá na Amura e falam claramente na contada de a os não se Luciano vive ainda ou não e falam claramente se vou ter algum tratado com sangue de fato com aquele outro senhor que não chama sinome porque no hospital ainda ele está na política e diz bifarda está na política porque todo ali na faciga de alfadia se botam em algum bom trato e ali no departamento de produções como na vim encosta nele na que altura não tem de kumá budu dão além de que ajuda kudamba então tem de kumá aboi era um homem útil para forças armadas que tem grande visão para forças armadas que não pode desenvolver para guineb só desenvolver porque se tem forças armadas estável e não desenvolver me pensava de kumá assim conono vai diante mas que desilusão pá depois de tanta injustiça kubu sofri naquela altura mesmo assim na 7 de junho burson vi ok de kumá o tem ba ser o fiel a poder kuzas kakur iben bu bastu da bu trabalha na nações unidas kalki necessidade kubu tene de continuar juntar kubandido sange fati esk na puntau bu forma abo bu fazi abo e advogado kubu teneu pa bu continuar kubandido algum discurso do passado kumá bu familiar pgc matal mas botam pro hier pgc e que pgc que na tenta limpado gusta contra ele sanghi lembra drito de kumá a mi era apenas um jogador que vai para missão jogador de farpa quara que no vai treino no que sai de treino no premio era um prato de cunchuro e nunca teneu salário mas mesmo assim não teneu orgulho de como não servir país não servir instituição militar não teneu uma bujudamba porque pronto naquela altura não sai de batalhão de canchungo nunca tenho serviço de porta de arma nunca tenho que fazer serviço de centinela minha caserna passa cedo anexo de caça de minha papé Gervásio Silva Lopes consegui anexo na altura como jovem tendi bacuma pronto e um grande coisa que aconte porque na tiga aquele tempo e coisa na desmobilizar na seguinha vida isso não consegui ele próprio que que teneu sangue e fatos contando ou se chocou com mentir não e a boca mau a boca mau porque além de todas as atrocidades não se vi como o cêbe terror também para os próprios vizinhos e está na altura de pensar drito mantir calma vou deixar coisas seguir vou deixar peixe fazer congresso vou ir para eleições vou jogar com armas e democracia se vou ganhar vou ganhar mas limpo e capo ob arbitrariamente de exercício de direito cívico vou capo de facias assim vou não pinte país para guerra vou não pinte país para guerra vou se vi certo com manga de dintes teve formação militante e tem aqueles que até levá a sério mas a mim com alguns e que maioria de nossa geração não respeitei ainda a formação militante que o próprio Samy que está lá com você não está levá sério se for preciso não sangue dar para que não dar esse aviso qualquer coisa de errado como faz suma que manga de estudantes de Cabo Verde que Guiné Bissau está desertando de Portugal para entrar na fileira de PGC na luta armada da libertação nacional que vaga não existe mais manga de nós a mim pronto graças a Deus não tem nem é neto não tem é neto papelinha papel que tinha 50 anos de vida a mim está que 53 não faz 54 que custa nada não tem uma mulher batalhadora que se cair ele não aguenta tenha filhos que custa nada para ganhar sangue para que guineve são e é bom sangue de fato você viu certo como manga de guineenses tem bravura de manejar arma só que a manejá-lo lá porque foi através de arma como Kunsin e foi através de arma como Judan na que altura como jovem que cá me estima ficando lá na tropa a boca judan a bo cutro se não é momento porque nem momento a mí é hostil a bo declarar guerra a bo sangue fat se continua na vaga eu podia até dormir lá na amura mas lá na amura se você faz o o o o o o faço sim vou lembrar como canto o mig que não lantava na 7 de junho outro lanta e vim cá e depois mas faço esse trabalho vou continuar com essa boa não é resposta nunca nunca conheci o papiado o tio de bom gente respeitou mas vou resolver bem de respeito na zero que não fica porque nunca mereceu respeito como tem a orse bu cam mereceu aboi um homem vendido bu catem borgonha bu mau bu mau para bu país bu mau bu tiga ande kubutiga graças a valentia de povo balanta e a os botem miste armá com uma cacique que tinha 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 que sei não é quem como me se engana pedro sosa corneiro respondeu direito e que vale pena continuar can nascendo maçador esse e só um cheirinho suzy barbosa acabou de esquecer bap punta bum amé si conheci Walter Menezes falaram que rapacinho que estava abalando a capa inclusive a mim tereba até possibilidades de tirar fruta na bo quinta mandá-lo para estrangeiro para um exposição de mercado internacional para vir paga depois se uma canta facil vai na ponta de Nino com de outros essa guerra que resolveu entrar nela não enfrentou a os bussa é poupada mas qualquer outra entrevista com o abibudá qualquer subter as drito qualquer outra entrevista com o abibudá em termos de defender apenas Sissoko e não Guiné-Bissau não é bem para bom não é bem direito esse aviso João Bernardo Otávio Lopes Mário Samir em resumo não exigir voz a voz como candidato à presidência de PGC a voz que bom projeto a boa reação a tudo isso que não acontecer dias miste olha caso contrário boda confirma como bosta comprado muito obrigado para tudo aquilo que perde tempo no abim não está junto a luta continua povo de Guiné acabou de esquecer não tem que lanta muito obrigado forza forza o o o o Obrigado.